Fala pessoal, dia intenso após aquela derrota vexatória do Internacional ontem e um jogo que estava na cara que o América fez o possível já para dar a vantagem para o Inter na primeira partida, por mais estranho que isso pareça. Mas o América Mineiro hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro e colocando o time reserva ontem contra o Internacional deixou claro que pretendia ao menos cair fora da Copa do Brasil para conseguir focar 100% no Campeonato Brasileiro. Mas diante de toda a incompetência do Inter 2023, nós tivemos uma derrota vexatória, mais uma, quatro derrotas em quatro jogos. E o dia seguinte após uma derrota dessas, é ainda mais em uma crise como essa que o Internacional está, é sempre um dia muito movimentado. E como vocês já devem ter acompanhado, hoje saíram diversas informações de que o Mano Menezes pediu demissão após a partida, de que o Inter já tem alguns nomes polêmicos, pensando em alguns nomes polêmicos para substituir Mano Menezes após o Clássico Grenal. Então eu apurei algumas informações bem importantes nessa quinta-feira. Algumas informações que, algumas delas vão ao contrário do que alguns colegas estão informando e outras também bem relevantes ao momento atual do Inter e a preparação para o Clássico Grenal. Mas antes, aquele convite rápido para ti que não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, gosta sempre muito bem informado sobre o Inter, mas também sobre o futebol nacional e internacional. Tudo isso tu encontra por aqui. Então clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho, tá bom? E muito importante, já deixa teu like nesse vídeo, que mostra para o algoritmo o conteúdo é bom e ele vai indicar para mais torcedores. Agora sim, bora lá para as informações. Primeiramente, como eu gosto sempre de fazer nesses casos, eu quero deixar claro que eu não estou aqui para desmentir nem colega A, nem colega B de imprensa. Não estou aqui para desmentir jornalistas. Cada um tem suas fontes. Eu já falei sobre isso aqui diversas vezes, quem acompanha o canal com frequência sabe disso, tá bom? Então assim como uma fonte A pode dizer uma coisa para um jornalista, uma fonte B pode dizer para o outro e cada um tem as suas e cada um confia nas suas. Mas vamos lá então. Sobre o pedido de demissão de Mano Menezes após a partida, após a derrota para o América Mineiro, o que me disseram foi que não aconteceu. Que sim, ele foi muito cobrado pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que queria saber o que ele pretende fazer para mudar o time, visto que tem um clássico grenal logo à frente. E logo depois, isto o próprio Mano disse na coletiva, e me foi informado também, que o Mano conversou dentro do vestiário com o elenco, ou seja, com seus jogadores. E nessa conversa ele questionou se eles ainda confiam no trabalho, se eles confiam que pode acontecer uma mudança, que a chave pode virar para as coisas voltarem a melhorar no Internacional. E, conforme me informaram, a resposta foi positiva. Dito isto, há também, ao mesmo tempo, uma convicção interna muito forte de que o trabalho de Mano Menezes realmente bateu no teto, que não vai sair disso. E eu digo para vocês, hoje, Mano só não está na rua porque tem grenal no domingo. Mas sim, a troca de Mano Menezes já está sendo discutida dentro do Internacional, e a questão, acredito eu, de dias. Há sim esta convicção da troca de Mano Menezes. Repito, só não cai porque tem grenal. Tem aquele medo do fato novo, como aconteceu com o Aguirre. Quando foi demitido em 2015, Oder Helme assumiu no grenal e o Inter acabou levando 5 a 0. Este é o grande medo da diretoria do Internacional. Mas há, internamente, isto é informação, uma convicção que o trabalho de Mano Menezes não tem praticamente nada a evoluir. Hoje também circulou pelas redes sociais a informação de que Jorginho seria o nome pensado pela diretoria do Internacional para substituir Mano Menezes, ele que seria auxiliado por Dunga, trabalharia junto com Dunga, o Dunga trabalharia mais forte dentro do vestiário. Questionei hoje, durante a tarde, um dirigente do Internacional que me negou completamente esta informação, rechaçou completamente, disse que não faz sentido nenhum essa informação. Também quero debater com vocês uma falácia que está tomando conta das redes sociais. Porque quando se questiona a troca de Mano Menezes, alguns colegas de profissão, assim como torcedores, dizem, não, mas aí qual treinador vai aceitar um contrato de seis meses? Tem que ir atrás de um treinador que aceite contrato de seis meses. Por quê? Porque no final do ano tem eleições. Isso é uma falácia. Em nenhum lugar, em estatuto, não há regra nenhuma que determine que o Internacional tem que assinar o contrato de seis meses porque tem eleição no final do ano. Isto não existe. É um pensamento extremamente limitado. Não há esta limitação. Não há esta regra, mesmo com as eleições no final do ano. Ou seja, se a atual gestão do Internacional achar um treinador bom que peça o contrato até o final do próximo ano, pode assinar. Se não se reeleger nas eleições do final do ano, essa situação fica para a próxima gestão que assumir. Quem decide se vai querer ficar com o treinador ou pagar a multa e demitir. Ponto. A gente não tem que ficar limitando o pensamento em treinadores para seis meses. Obviamente que se limitar o pensamento a isso, o Inter não vai conseguir um grande treinador no mercado. Porque nenhum grande treinador topa contrato de seis meses. É lógico. Basicamente, essa discussão diz o quê? Que o Internacional tem que conseguir um treinador tampão até o final do ano. Ou seja, abrir mão de qualquer melhora e torcer para não cair. Basicamente, a discussão é essa. Mas, repito, não existe nenhuma norma, não existe nenhuma regra em lugar nenhum que não deixe que a atual diretorê do Internacional assine um contrato longo com qualquer outro treinador nesse momento. E falando em bom treinador, o melhor treinador do continente nos últimos anos, com certeza, é Marcelo Gadiardo. Não se tem dúvida nenhuma disso. E, diante disso, eu tenho visto alguns colorados pedindo para o Inter tentar o treinador, tentar uma solução mágica com o Marcelo Gadiardo, que atualmente está sem clube. Então, é importante destacar, até para a gente, nesse momento, tirar este sonho da cabeça de alguns torcedores, que é inviável. Marcelo Gadiardo saiu do River Plate após pedir um salário que, convertido para real, dá em torno de dois milhões e meio por mês. totalmente fora da realidade do Internacional. Além disso, apesar de ele estar sem clube nesse momento, tem mercado no futebol árabe, tem mercado no futebol europeu. Então, tirem da cabeça essa ideia. Sem chance, ao menos nesse momento, o futuro a Deus pertence de Marcelo Gadiardo treinar o Internacional. Eu encerro o vídeo com informação do pessoal do Revista Colorada, que trouxe hoje que Charles Arangues fez hoje seu primeiro treino com o restante do elenco. Ou seja, que talvez ele possa ficar à disposição de Mano Menezes para o Clássico Grenal. Eu não tenho dúvida que, tecnicamente, Arangues é um enorme acréscimo. É um grande jogador. Só que, no meio dessa bagunça, deste time medíocre, montado pelo Mano Menezes em 2023, com esse time que não joga absolutamente nada, não vejo como Arangues, apesar de toda a sua qualidade, apesar de toda a sua técnica, conseguir agregar muita coisa. Então, sim, hoje há, ao menos, uma chance pequena de Arangues estar à disposição para o Clássico do Domingo. E, antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo quem tu gostaria de ver no lugar de Mano Menezes, na Casa Mata do Colorado. Comenta aqui, dá a tua sugestão. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!